Na aventura de hoje, um desastre aconteceu no Minecraft. Um buraco de lava apareceu na vila e engoliu uma das construções do mapa. O nosso objetivo é impedir que esse buraco destrua toda a vila. Então, teremos que tentar recuperar a construção que foi engolida. Será que vamos conseguir? Tem vários inimigos à solta por aí, Reapers de Lava. Assistam esse vídeo até o final para descobrir tudo o que vai acontecer. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas. McFly, essa é a vila que nesse exato momento está sendo completamente destruída por Creepers malvados que construíram um buraco de lava que vai engolir todas as construções para sempre. É, JP é tanto Creeper por aqui que os saldeões tiveram que ir embora. Você tem razão, eles sumiram daqui, a vila está vazia, isso é muito triste. Tadinho desses saldeões, a gente vai ter que dar um jeito de resolver esse problema e enfrentar esses invasores perigosos. E também resgatar as construções que já foram engolidas pelo buraco de lava. Será que é possível? Bom, eu não sei, o problema é que eu não sei nem como a gente vai chegar até esse buraco de lava porque você viu quanto Creeper tem por aqui? É, eles estão cercando a vila. Vamos tentar conversar com eles e pedir para irem embora. Será que pode funcionar? É, com certeza. Acho que, inclusive, eu tive uma ideia agora. Tá, e qual é a sua ideia, McFly? É, eu fingi que sou amigo dele. Eu fingi que sou um Creeper. Eu sei. É, isso não vai dar certo. Primeiro porque você é um ser humano e eles são Creepers. Creepers e, segundo, que são Creepers feitos de lava. Não, relaxa, relaxa. E você não é feito de lava, McFly. Abaixa a espada, tira a espada. É, tá. Beleza, tudo certo, mas não vai funcionar, não. Eu acho que é melhor pensar em outro plano. Deixa comigo, deixa comigo. Só assiste, tá? Só assiste dele. Ai, ai, ai. Não sei não, pessoal. Eu não estou muito confiante nesse plano. Ai, ai, ai. 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 Não me atacou ainda, não me atacou ainda. Eu acho que... E o buraco de lava, como é que tá? Tá engolindo muitas construções por aí, né? McFly, McFly, ele ainda tá te atacando. Ele não quer conversa. Eu sabia. Ele avisou os amigos ainda. São muitos Creepers de lava, pessoal. Eles são mais perigosos do que os Creepers normais. Olha isso. Nossa, deixa eu correr. Meu, tá complicado. Tá, a gente vai ter que enfrentar um por um. Mas, ai, tá difícil. Deixa eu utilizar aqui o escudo. É importante se proteger com ele. Talvez isso aqui ajude um pouco. Deixa eu fazer um teste. É, não funciona tanto contra o poder de fogo desses Creepers, tá? Olha o buraco. Olha só. Tá vendo o buraco ali? É, o buraco de lava tá logo ali na frente, pessoal. Tá, primeiro, vamos limpar aqui. Dá pra ver que tem muito Creeper por lá. E, nossa, calma aí, McFly. Empurra ele na água. Talvez a água não resolva o problema também. Como assim, esses Creepers são tão fortes. Parece que na água, o Creeper de lava fica mais forte. Isso aqui é a coisa mais confusa. Era pra virar obsidian, né? Era pra virar obsidian e destruir o Creeper. Mas eles são resistentes à água. Pode vir, pode vir. A gente vai ter que enfrentar um por um aqui, pessoal. Porque se vier vários desses Creepers, ó, igual tá acontecendo agora, começa a complicar as coisas, né? Vamos tentar acertar aqui. Ai, beleza. Destruí um deles. Cuidado atrás, atrás. Ai, eu tô correndo, McFly. Só um segundo, só um segundo. Ai, ai, me acertaram de novo. Eu vou ter que, eu vou ter que escalar. Eu vou escalar aqui até o topo de uma construção. Só preciso de alguns blocos, porque aí eu vou utilizar como fortaleza. E lá eu posso arremessar flechas com um arco. Pra cá, ó. Calma, eles tão vindo, né? Eles tão vindo, rápido. Aqui, só vem aqui nessa casa e faz parkour. Aonde? Aonde você tá? Aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Ah, legal, legal, legal. Tá, é... É boa. Eu não tenho bloco, não? Eu tenho mais um bloco aqui, ó. Pronto. Conseguimos, pessoal. Estamos no telhado de uma construção. E agora a gente vai pra outra construção. Olha só, parkour aqui na vila pra enfrentar esses Creepers, hein? Eles tão bravos. Eu acho que eles não conseguem vir até aqui. Eles não devem saber escalar blocos, né? Pelo menos eu acho que não. Será? Ó, tem mais um aqui. Peraí, só um segundo. Nossa, esse aqui é muito forte. Tá. Ah, não, ele tá conseguindo vir aqui sim. Pera. Calma, calma. Nossa, esse aqui é muito forte. Tá, consegui, consegui. Ó, o McFly tá construindo uma ponte. Acho que é o jeito mais seguro, pessoal, de enfrentar esses monstros. Ó, tem mais um monte na realidade, né? Tem outros ali na frente. Tem aqui embaixo da gente aqui, ó. Bem embaixo. Eu percebi, ele tá aqui, né? Quer ver? Ué, pra onde ele foi? Ele tá em volta da gente em algum lugar, tá? Ele deve tá em volta aqui da construção, hein, pessoal? Olha ele aqui, olha ele aqui. Ele tá procurando um jeito de subir. Mas não vai conseguir, não. Só falta eles construírem blocos, né? Fazerem escadas. Eu sei que eles destroem blocos. Isso sim, né? Porque olha só o estrago ali na frente. Tem um buraco de lava, né, pessoal? Então, isso eles sabem fazer. Agora, construir coisas, eu acho que eles não sabem. Só destruir mesmo. Criar caixa. Não, o McFly, você entrou na frente da flecha? Eu ia pular pra casa. Acertei seu braço. Foi mal. Nossa, vou ter que vir pra cá. Beleza. Agora aqui e vou conseguir descer por essa outra construção. Ó, só tem mais um aqui desse lado que a gente acabou esquecendo. Deixa eu já enfrentá-lo. Nossa, esse aqui é muito forte. Nossa, ele me acertou. Ainda bem que tem água aqui na plantação. Pronto. Olha só a cratera, pessoal, que eles estão causando aqui na vila. Parece que já engoliu alguma construção, McFly. A gente não conseguiu chegar a tempo. Eu vou fazer aqui uma escadinha só pra me proteger deles, tá? Não adiantou. Se tem mais um bloco, coloca um bloco mais ou menos, sei lá, aqui. Perfeito. Porque aí, ó, é só vir pra cá. O que foi? McFly, eu acho que vai ser mais difícil do que parece resolver esse problema aqui. Porque é muita lava. Tem muita lava? São muita, muita, muita mesmo. Essa cratera deles. Eu quero ver como é que tá essa cratera. McFly, calma aí. Não vai entrar na frente aqui da flecha, hein? Beleza, tô acertando. Nossa, tem uma construção ali embaixo. Tem uma construção? Já engoliu uma construção? É. Você tem razão. Você tem razão. Uma construção foi completamente engolida, pessoal. Parece que é a construção de ferreiro, né? Onde tinha a... Onde tem ali as ferramentas, né? O baú e tal. A gente vai ter que enfrentar esses Creepers e dar um jeito de tirar essa construção dali. Eu não sei como. Realmente não faço a menor ideia. Bom, vamos lá, pessoal. Isso a gente pensa depois. É, isso a gente pensa depois de enfrentar esses Creepers, né? Olha, eu vou... Eu vou lutar na espada ali, pessoal. A flecha parece que não tá causando dano nenhum nesses Creepers. Então, vamos lutar. Nossa! É, vai ser difícil. Mas eu não vou desistir, não. Eu vim aqui pra resgatar a vila. Pra salvar a vila. Eu vou te dar cobertura aqui. Esses invasores malvados. Vamos nessa. Aê. Isso, ele é... Não, ele é forte. Ele é muito forte. Quase que ele me derrubou. Nossa, eu não posso... Eu não quero cair ali na armadilha deles, não. Tem mais alguns. Olha só, tem um ali que tá mais bravo ainda. Tem um ali que tá super bravo. Aê. Aê. Pera aí. Flechada. Flechada no Creeper. Vamos nessa. Aê. Pronto. Nossa. Aê. Esse é forte, hein? Esse aqui foi realmente muito forte. Como é que a gente vai resolver esse problema, McFly? Isso aqui parece que isso não é lava, né? É um bloco sólido de lava. Só que não fica parado. Não fica parado muito tempo aqui, não, que... Nossa. Tem Creeper ali embaixo. Acho que a gente vai ter que descer primeiro. Tem Creeper ali. É, você tem razão. Tem Creeper ali. Pessoal, a gente vai ter que pensar em um plano. Tá com o seu gancho? Eu tô com o meu gancho aqui, mas eu acho que eu tenho uma outra ideia, McFly. Ao invés de ir até lá e enfrentar esse Creeper, a gente pode pescar essa construção. Eu tenho uma vara de pesca aqui que eu tava utilizando pra conseguir peixe, né? Comida aqui no jogo. Mas, olha, eu posso simplesmente puxar essa construção. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir, ó. Preciso da sua ajuda. Isso aí. Boa? Não, não deu certo. Calma, vou tentar de novo. Vamos lá. Força, McFly. Puxa. Puxa essa construção. Não, você puxou o Creeper. O Creeper pode deixar ele aí. Ele tem que ficar aí mesmo. É, calma aí. Vamos tirar. Não tá dando. Tá impossível. Puxa, puxa, puxa. Eu tô tentando. Não vai? Não vai, pessoal. Não tá. Não tá funcionando. Acho que essa foi uma péssima estratégia, né? Pra ser sincero. Puxar ele. Olha, não é que quase deu certo, McFly? Quase deu certo, mano. Eu acho que eu consigo derrotar ele fazendo isso, porque aí ele leva dano. Ó. Não. Pera, 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 pera. Olha, eu quase consegui. Ah, eu derrotei um deles. Boa. Agora eu tento derrotar um. Esse daqui tá aparecendo aquele... Já... Já... Sabe aquele pescaria que tem festa? Sei, sei. Ai, ai, ai. Não, não deu certo. Aí, eu derrotei um. Derrotou um? Aham. Beleza, vou tentar derrotar mais um. Aí, ó. Pesquei. Agora eu pesquei de novo. Nossa, se eu consegui... Ah, eu derrotei, derrotei, derrotei. Falta só mais um. E agora vamos fazer o seguinte, McFly. Eu tenho um plano. A gente pode construir... Terminar, né? De construir essa ponte até ali em cima pra dar um jeito depois de resgatar a casa, né? Eu vou coletar alguns blocos aqui perto. Eu tenho bloco. Você tem bloco? Beleza. Eu vou só coletar mais alguns, que aí já vai ser suficiente pra... Pra resgatar mesmo essa construção, né, pessoal? Que foi engolida. Só que a gente não sabe ainda como. A gente tem um gancho aqui. Ele é realmente muito forte. Ele é motorizado, né, e tal. Esse gancho talvez possa ajudar a resolver o problema. Mas não vai ser uma tarefa fácil. A gente não sabe se tem mais inimigos por lá, né? O meu plano aqui que eu tenho em mente é simplesmente colocar um gancho aqui e descer até ali e ver o que tá acontecendo. Eu tenho plano, eu tenho plano. Qual que é o seu plano? Toma farinha de osso aqui. E o que é isso aí? Vai ajudar, McFly. Se eu jogar na construção, ela crescer. Ela começar a subir. É, farinha de osso só serve pras plantas crescerem, McFly. Não vai fazer os blocos crescerem, não. É, você tá gastando farinha de osso à toa. Eu vou lá buscar, tá? É, eu vou deixar lá. Olha a minha estratégia, McFly. Presta atenção. Eu vou descer aqui com o gancho, tá vendo? Eu tô descendo até a construção. E agora eu vou explorar aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, ó. A farinha de osso não funcionou, evidentemente. Tô descendo. Tem mais um inimigo aqui, McFly. Tem mais um inimigo aqui. Peraí que tô descendo, peraí. Eu vou puxar ele aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo. Nossa, ele tá... Tá difícil acertar ele, hein, pessoal. Nossa, tem dois inimigos. Tem dois. Tá. McFly? Tô pegando, peraí. Aí. Beleza. Ó, McFly conseguiu vir tranquilamente aqui também, né, pessoal? Certo. Agora, primeiro de tudo, vamos tirar essas chamas daqui e evitar mais destruição, né? Nossa, gente. Tem dois Creepers aqui embaixo. Tem dois Creepers. A gente vai ter que distrair eles. Aí vem um de cada lado. Separar esses Creepers. Cadê? Onde eles estão? Ó. Não, tem três. Tem três. Tem três. Três? Nossa. Três. Eu vou tentar acertar algumas flechas. Talvez as flechas ajudem. Eles não levam dano pro fogo. Ó, eles estão bem fraquinhos. Ah, é porque eles estão mó quente aqui. Aí, eu vou puxar e... Não, não funcionou. Pronto. Tá. Tchau. Pronto. O McFly já resolveu. Agora eu vou apagar esse fogo aqui embaixo. Tá, eu vou te ajudar também, McFly. Deixa eu já só colocar aqui o gancho e vamos nessa, pessoal. Deixa eu vir pra cá e descer aqui em segurança, né? E... Ai! Ai! Não, o que que é isso? Pensei... Nossa, eu pensei que era um Creeper, mas eu que sou atrapalhado mesmo, né? Bom, pessoal, conseguimos chegar até aqui. Nossa, tá complicado. Deixa eu sair daqui. Deixa eu vir pro bloco de pedra normal. Nossa, muito fogo. É, exato. Exato, vem logo pra cá, McFly. Vem aqui, ó. Aqui tá... Ó, a gente conseguiu. A construção ainda não foi derretida completamente. Só tem algumas chamas. Ai! Mais chamas aqui? Eu não acredito nisso. Tem muitas chamas. Beleza. Aqui é o ferreiro, pessoal. A construção, bom, tá intacta. Ela só tá no lugar errado. A gente vai ter que levar ela pra cima de alguma forma. A gente vai ter que usar esse gancho que é mais eletrônico e mais forte, eu acho. Vamos subir de novo. É, você tem razão. Esse gancho aqui vai ajudar bastante. Beleza, pessoal. Eu vou subir e aí a gente tenta resgatar a construção com um gancho. Calma aí, McFly. Subi. Beleza. Ai! Tô aqui! Ai! Ai! Ai, ai, minha cabeça. Pera, pera. Ai, ai. Tinha a cabeça aqui no teto da construção, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. É, McFly, pera. Ai! Beleza? Eu tô bem. Tô bem. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vamos subir de novo nessa ponte de terra. Aí agora, com o gancho, a gente vai tentar resgatar essa construção. Só um segundo, McFly. A gente vai ter que arremessar o gancho ali embaixo, né? Não tem, acho que, outro jeito. Pera aí. Arremessei. Beleza. Só que aí tem que segurar firme, hein? Assim que ele atingir, você tem que segurar bem firme, porque é pesado. Ih, McFly. Não, desse jeito não vai funcionar, né? Relaxa, relaxa, que é. Só subir de novo. Tá, só bem de novo. Eita, McFly. Nossa, gente. É o McFly. Eu tô tentando puxar, mas sozinho eu não vou conseguir não, McFly. É muito pesado. Eu sei. Tudo bem, o gancho tem um motor, só que o motor do gancho também não vai ajudar muito, né? Cadê você? Tem que fazer força, não tem que estar subindo aqui de novo. Tá. Eu tô tentando, mas não tô indo. Calma aí. Tá quase, McFly. Cheguei. Preciso só de uma ajudinha. Vai lá. Tá, tá ali. Foi. Foi, né? Eu não consigo enganchar o meu. Tenta acertar ali, McFly. Tenta acertar ali. Calma aí. Aí. Beleza. Segura firme agora, hein? E puxa. E puxa muito. Muito forte, pessoal. A gente vai tentar trazer essa construção aqui pra cima de novo. Vamos lá. Olha isso. Tá impossível. Tá bem difícil. Mas... Vamos nessa, pessoal. Tá quase lá. McFly, eu acho que a gente tá quase conseguindo. Ou já conseguiu. Será que pode soltar? Solta, solta, solta. Um, dois, três e... Beleza. A construção tá parada aqui. E o buraco de lava desapareceu. É porque como os Creepers foram derrotados, o buraco de lava também foi derrotado. Ele também sumiu. É. Eu acho que agora a vila pode ficar em paz. Os aldeões podem até voltar pra cá já. Sim, os aldeões com certeza vão voltar pra cá, pessoal. Olha só que legal. A construção tá intacta aqui. Eu tô muito feliz que nós conseguimos. Eu não tô nem acreditando. Eu realmente não tô acreditando. Eu até quero ver isso de perto. Porque não foi uma tarefa fácil, né, gente? Deixa eu vir aqui. Nossa. Beleza. Olha só que legal. Isso aqui é terra de verdade? É terra. Eu acho que é. É terra, né, pessoal? Nossa, é tão bom ver a vila de volta inteira, né? Sem um buraco de lava pra destruir. Ó, o McFly até quebrou aqui pra ter certeza, né? Porque... É. Às vezes... Só pra não ficar nenhuma dúvida, realmente é terra, né? Pode devolver aí os blocos, McFly. Missão cumprida. Então, o ferreiro tá aqui de volta. Agora é só a gente destruir essa torre, né? Ou deixar ela aqui de recordação, né? Do dia em que... É, deixa eu aqui. Nós resgatamos a construção da vila turística aqui agora. É, vai virar uma vila completamente turística, né, pessoal? Porque eu nunca vi um desastre tão maluco acontecer igual aconteceu aqui. Então, enfim. Muito obrigado pela ajuda, McFly. Galera, não esquece de deixar o joinha aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos, todas as aventuras novas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!